Fala galera, boa tarde. Como eu tinha falado que eu ia mandar uns vídeos pra você, vou passar duas combinações, tá certo? Que eu gosto muito. Todas as duas a gente trabalha o low kick, tá certo? Primeiro eu vou trabalhar com chute low kick com a perna de trás, com a perna direita. E depois eu vou trabalhar com chute low kick com a perna esquerda, beleza? Primeira combinação, eu trabalho jab, direto, soco na barriga, que é o body hook e low kick, perna direita. De novo, jab, direto, body hook, low kick. Lembrando, eu trabalho com o meu corpo, eu uso o meu corpo. Um, dois, girei meu corpo, vou girar meu corpo, volto agora pro outro lado, que é pra trabalhar o body hook, o cruzado na barriga. Girei, agora eu volto, girando meu quadril, pro outro lado e na ponta de pé eu jogo o low kick. Ok? Mais uma vez. Um, dois, três, chutei. Agora um pouco mais rápido. E chutei, beleza? Essa combinação é muito boa. A gente trabalha os dois níveis. Eu subo o nível com o jab direto, trabalhei a linha de cintura e joguei na perna. Com a perna esquerda, eu gosto de fazer também, só que eu faço a combinação com dois socos, dois socos, que é o jab direto. Tá certo? Faço o step ou eu troco de base pra soltar com a perna esquerda. Tá certo? Eu vou fazer primeiro com o step. Eu trabalhei o jab direto, step, deixei a perna lá. Um, dois, deixei a perna lá. Um, dois, deixei a perna. Ok? Ou, quando eu dou um passo, tá certo? É porque aqui é na bag, mas quando eu dou um step, eu chuto por dentro. Tá certo? Me sai. Eu chuto a perna por dentro. Se eu for trabalhar um, dois, com um passinho, tá certo? Trocando de base, eu chuto a perna de fora. Um, dois, chutei lá. Sempre medida a distância. Um, dois, chutei. E aí, pessoal, um detalhe, sempre que eu uso meu chute, eu trabalho com minha guarda alta. Se eu chuto de perna direita, mão direita em cima. Se eu chuto de perna esquerda, mão esquerda em cima. Se eu chuto de perna esquerda, mão direita em cima. Um, dois. Valeu, pessoal. Vídeo pequeno, curte, comenta, compartilha. Beleza? Estef no Kaká Fight. Logo, logo a gente tá de volta. Vamos vencer esse vírus aí.